Cara, entrei pela porta do estúdio ali, não era esse estúdio, mas entrei pela porta. Cara, comecei em rádio já tem um tempo já, cara. Sempre gostei do negócio de música, toda festinha eu botava negócio de DJ, falava no meio da festa, falava e tal. E aí eu entrei pra um curso de um locutor, que é o Eladio Sandoval, e agora ele é o locutor da ESPN, mora lá nos Estados Unidos, tá bem pra caralho e eu tô fodido aqui. E eu ia pro curso só pra rir, meu irmão, porque ele é muito engraçado, ele contava aquelas histórias da rádio Cidade. Iam gagos, mudas, que não conseguiam falar direito, estavam lá no curso e ele insistia, não, ele vai dar certo. Eu sabia que não ia dar certo. Um abraço pra Eladio Sandoval, primeira rádio que eu entrei, a falecida rádio Panorama, lá em Milópolis. Milópolis é longe pra caralho, Milópolis não é perto de nada, é longe de tudo. Como era novo na parada, eu entrava cada dia num horário. No final de semana tinha um horário maluco e tal, fazia o horário até duas horas da manhã, eu não ia sair de Milópolis pra ir pra Niterói. Então eu dormia lá e acordava de madrugada, caralho, a música acabou, a música acabou. Tem histórias sensacionais, meu horário era seis horas da manhã. Acordei em casa, em Niterói, seis horas da manhã. Ali fudeu, peguei a chave do carro do meu país, ponte em Niterói, Avenida Brasil, não chega nunca em Milópolis. Fui pra lá, sintonizar, porque a rádio saía duas horas do ar e não entrava só, entrava seis horas. Então eu tinha que estar lá às seis e não tava. Botando no rádio do carro, desesperado, a rádio fora do ar. Falei, fudeu, hoje vai dar merda, vai dar merda. Quando eu cheguei perto de Milópolis, a rádio entrou no ar. Caramba, alguém botou a rádio no ar, graças a Deus. Cheguei lá, eram sete horas da manhã, o dono da rádio tava dentro da rádio. Com a rádio olhando pra mim com aquela cara de bunda. Falei, eu inventei aquelas histórias lá. E tô até hoje em rádio, falei, pô, fui pra Manchete. Só de JB eu tenho 20 anos. Tiveram várias histórias sensacionais lá na Panorama. Tinha um locutor chamado André Luiz. Ele era muito engraçado e ao mesmo tempo era muito medroso. Tinha nada pra fazer, fui fazer assustar o cara, que ele fazia o horário de dez às duas da manhã. Liguei pra lá, de sacanagem, falei assim, olha só, aqui quem tá falando é do Sumaré. Lá a gente comunicou que vai haver uma falta de luz, que a rádio vai sair do ar, só fica tranquila. Eu entrei no estúdio devagarzinho, apaguei a luz do estúdio. Um dia ele falou, pô, faltou luz mesmo. Pô, a rádio tocando ele é, faltou luz. Bem que o cara avisou. Olha como o cara é burro, novo, retardado, achando que a gente tava faltando luz. Um problema quase policial com o antigo flamenguista que tinha lá. E esse flamenguista simplesmente odiava o Felipe por ele ter jogado no Vasco. Aqui ele tava jogando muito, até conversei algumas vezes com ele. O Felipe jogava sozinho, ganhava tudo pro Flamengo. Ganhava o campeonato sozinho pro Flamengo. E ele ficava bombardeando o cara. E aí na véspera de um jogo, que o Felipe inclusive nem jogou, ele ficou incitando a torcida durante a semana inteira, dar porrada no Felipe. Aí ficou aquilo a semana inteira, a semana inteira. O Flamengo viajou, tomou uma porrada, acho que foi 6x0 pro Atlético Mineiro. Na volta deu uma confusão do cacete aqui no Santos Dumont. Deram porrada no Zinho. O torcido invadiu o aeroporto, queria matar o time do Flamengo e tal. E o Felipe assim, processou o programa, processou o antigo flamenguista. Já tem uns 10 anos já que aconteceu, parece que saiu agora a sentença. O Felipe ganhou 95 mil reais da rádio, que é uma mixaria do cacete, né? Quando o Rock e Bola começou, eu já tava na Rádio JB, já era o locutor da Rádio JB. Então eu acompanhei desde o início o surgimento, que a Rádio Cidade e a JB são do mesmo sistema. Começou na época da Copa do Mundo de 2002. Como eram os jogos, eram de madrugada, eu ia lá de vez em quando. De vez em quando também, que eu não sou maluco de chegar lá todo dia. O Meirelles, que era o flamenguista, faltava muitas vezes. Aí me chamava, eu ia lá às vezes, comentava e tal. Como eu trabalhava na JB, eu ficava próximo disso tudo. Então eu conhecia todo mundo. E aí um dia, o Meirelles, por esses motivos que eu já expliquei aqui, saiu do programa. E aí me chamaram. Eu, na época, eu não poderia me comprometer e fui botando uns outros flamenguistas. Eu indiquei, inclusive, um cara que era gago. É difícil, mas eu tentei. Tentei, fui insistindo lá. Viu um que eu indiquei que da porta do prédio ele voltou, não queria nada. Eu acabei caindo de paraquedas aqui no Rockball e estou aqui até hoje. Essa parada de sair de uma rádio série, que é a JB até hoje, é uma rádio série e tal. E eu, de repente, mudar o disco e falar em sanidade e tal, logo depois do programa. Isso suscitou muitas dúvidas. Até hoje, se eu encontro, pô, não é possível. Tu faz aquilo. É você que vai de manhã na JB, não é possível. Você é maluco. São dois personagens, na verdade. Eu nem sou o sério da JB e nem sou o maluco do Rockball. Eu fico entre... flutuando aí entre isso. Eu gosto muito de flutuar. Essa palavra é muito boa. Flutuar. Eu gosto. Foi muito ruim o programa do Nando Rei. O Nando Rei não fala coisa com coisa, né? Eu já sabia que ele era louco mesmo. Com, sei lá, um parafuso a menos. E sacaneou a gente. Pô, não sei como é que vocês podem fazer um programa Felizes da Vida aqui no Rio de Janeiro fazendo piada com o futebol carioca nessa vergonha que tá aí. O programa do Juca Chave foi sensacional. A Rádio Cidade ficava aqui no centro do Rio, num lugar completamente ermo. E não tinha nada perto. Era um feriado. Não tinha nenhum camelô. E ele pediu uma água. Aí não tinha absolutamente nada. Tinha uma cuba de gelo e um micro-ondas. Pegamos um copinho de plato e botamos algumas pedrinhas de gelo dentro. Derretemos o gelo e demos água pro cara. No final do programa, ele até citou. Falou, a próxima vez que você vier aqui, ô Juca, a gente vai separar um whiskyzinho pra você, que foi meio de repente. Ele falou, pô, whiskyzinho não. Eu queria uma água decente. Porque, porra, a água que vocês me deram aqui foi brincadeira. Ah, ficou aquele troço meio sem graça. Entrevista com o Jonas Sa, um anãozinho, rapaz, que era baixista. Não sei se ainda é, né? Porque não sei se ele morreu. Porque a gente nunca sabe quando o anão morre, né? Ele era baixista de uma banda e fazia oitavo. Foi divulgar um show. Então a gente perguntou, e aí, Jonas, quanto tempo tem de show, não sei o que? Ele falou, não, a gente toca aí uns 20, 25 minutos de show. Se não, o pessoal enche o saco, ninguém gosta mesmo da banda. Falei, caraca, o cara tá fazendo uma porra de uma propaganda dessa negativa, né? A gente trabalhava na Oi FM. E aí o Araújo tem mania de deixar a gente em calças curtas e tal. Calça furta também entrega a idade. Não sei que comentário lá, negócio de orelhão. E eu falei que os orelhões eram as coisas mais imundas e fétidas que poderiam existir na face da terra. Pô, e a gente trabalhava na Oi. Rapaz, teve uma vez que o candidato a presidente do Flamengo foi lá, o imbecil aqui, perguntou. Você tem alguma pretensão de, de repente, pedir um aumento? Dizer, porque eu trabalho lá na GloboSight. Eu sei que os caras ganham muito dinheiro. Pô, eles podem dar uma moralzinha e tal, aumentar a cota. Dez dias depois, meu gerente me chamou lá e falou, pô, você tá maluco? Você tá dando tiro no pé? Você tá louco? Pô, isso é a negociação mais sinistra que tem aqui. O presidente da GloboSight vai direto negociar com os clubes que querem matar ele. O cara, você vai dar tiro no pé? Eu falei, não, porra, não, peraí. Pô, é um programa de humor. Não teve, não teve. Meu pé me dói. Fui mandado embora lá da GloboSight. Teve outro negócio da, na época, a Coca-Cola também era patrocinadora da gente. Foi uma das nossas patrocinadoras. E aí a gente tava falando de refrigerantes e tal. E aí eu, mais uma vez, imbecilmente, mandei lá no ar. A Fanta Uva é um produto cancerígeno. Ele tira no pé mais de 30 segundos de silêncio. Então vamos tocar o programa, não sei o quê. Porra, era pro nosso patrocinador. É uma ameaça isso aí, cara. É uma ameaça. A cabeça é isso. Preliminares. Era um programazinho de meia horinha, 15 minutos, que a gente fazia lá no campo de futebol, que a gente jogava aqui. E era uma coisa muito mambembe, até porque o diretor também cagava pra gente. Chegava, e aí, o que a gente vai falar de hoje? Aí eu ficava, e aí, Vinícius, não é você que tem que dizer, cara? Um abraço para o Vinícius. Porra, palpisando na bola. A GloboSight contratou a gente pra fazer um programa lá. Dentro do estúdio, fazemos externos, tínhamos uma equipe à nossa disposição e tal. Foi muito legal. Nós fizemos bastante tempo lá. O programa já saiu do ar. Sei lá, há 7, 8 anos que o programa já saiu do ar. E até hoje, ninguém cobra. Tipo, pisando na bola, ninguém... Não tinha fronteiras. Era uma TV a cabra, o Sport TV era um canal foda. Convocaram eu e Araújo pra fazer um sul-americano de levantamento de peso. Bizarríssimo. E a gente não entendia absolutamente nada de levantamento de peso. E aí, a gente invadiu, meu irmão. Uma premiação, cara. A gente levou uma piranha. E a mulher ficava tirando a roupa, fazendo striptease na frente. Um absurdo sendo transmitido pro mundo inteiro. Aquilo nem foi pro ar, logicamente. A gente nem queria que fosse. A gente foi lá pra zoar tudo mesmo. Cara, eu lembro que a gente tava lá no Sport TV. Escrevi uma coluna pro jornal do Flamengo. E o editor lá do jornal me ligou. Eu tô aqui com a prostituta que dormiu ontem com o Adriano. Ela, mais cinco mulheres, cinco camaradas do Adriano. Por isso que ele não foi pro treino. Nesse dia de madrugada, ele tinha sido visto num trailer ali em São Conrado. E disse que não podia ir pro Flamengo pra treinar, porque tava doente, tava se sentindo mal e tal. E liguei pra mulher, não me lembro nem o nome dela. Ela se autodenominava Imperatriz. É bem gostosa, inclusive. Se a gente é aqui do Sport TV, você não quer vir aqui gravar um programa e tal? Pra falar desse negócio do Adriano aí, que já deu uma entrevista lá que vai sair amanhã no jornal. Você não precisa falar nada. A gente não vai perguntar nada do Adriano. A gente vai gravar um quadro aqui e a gente tá bolando um texto. Ah, tudo bem, pô. Mas quantos vocês me pagariam? Eu falei, olha só, meu amor. A gente não paga nada aqui. A gente recebe muito pouco e tal. O programa tá começando e tal. O que a gente pode fazer é pagar a sua passagem. Aquela passagem? Não. Quero que botem gasolina no meu carro. O carro do momento. Assim, a mulher já tinha uma porra de um carro daquele. Pô, meu amor. Tá bom. Quanto você quer de gasolina? 50 reais de gasolina, tá bom? Já te respondo já. Acho que ela foi falar lá com o macho dela. Voltou, me ligou. Falou, olha, a gente vai, não sei o que. Paga só o estacionamento aí, pode ser. Falei, tá bom. A gente paga o estacionamento. Aí eu fui receber. Ela realmente tava com um carro foda pica das galácticas. Ela entrevistando. Falou, pô, dormia de graça com o Adriano. O Adriano é super gostoso, não sei o que. Carinhoso. Aí fizemos um quadro lá com ela que ela seria uma entregadora de cachorro quente. Falava do Adriano, não sei o que, deu uma merda fodida. Ela foi, inclusive, demitida logo após, por motivos óbvios. O Adriano ligou pra lá e disse que ela queria que ela fosse demitida. E ela foi demitida. Nem culpou a gente por isso e tal. Depois me ligou pedindo se eu agendasse alguns clientes. Quase que eu virei cafetão. É, me dava um dinheiro. Mas na época eu preferi ficar nessa merda desse programa aqui. Tô aqui até lá. Cara, passou pro nosso programa, lá na UFM, um garoto que eu não me lembro o nome. E a gente chamava ele de Marília, porque ele imitava Marília Gabriela muito bem. E a gente tinha muito carinho por ele. Ele ia lá, fazia imitações. E aí um dia me passaram uma mensagem. Pô, o Marília tá com câncer, cara. Porra, no cérebro. Porra, tem pouco tempo de vida e o caralho. Porra, aquilo abateu a gente. Eu chorei o cacete. Tô todo mundo triste pra caralho, não sei o que. Que o pai dele tinha ligado e tal. Pra vocês darem uma atenção especial pro filho dele. Porra é nenhuma, porra. Depois a gente soube que era porra nenhuma. Era ele que tinha ligado pra não sei quem lá da rádio. Pra dar essa notícia. Todo mundo chorou. Chama o moleque no ar. Um mentiroso do cacete. Deve imitar ainda. Se não morreu aquele desgraçado, ele deve continuar imitando. Porra, vá se fuder, Marília. Porra. Cara, nunca me beneficiei da minha posição perante a sociedade pra qualquer forma de comer, gente. Nunca, nunca comi ninguém. Nunca ganhei mamadas no camarim. Já me relataram esse tipo de coisa. Não acredito também que eu tenha certeza que isso é mentira. Nunca presenciei isso aí. Nem queria presenciar porque eu vomitaria, na verdade. A gente sempre teve vontade, muita vontade, realmente, de fazer uma festa de fim de ano e tal. Um iate. Já tivemos até contatos com alguns mentirosos aí. A gente nunca quis fazer uma suruba dessa porque a gente tem certeza que a gente vai ficar rindo um do outro. Não vai conseguir comer ninguém, né? Não, os caras chegarem, meu irmão, preferem dar o cu ou não, dar o cu. A merda é se o cara pedir pra você olhar. Não, não feche o olho na hora pra mim. Imagina, moça, pois é. Ai, não dá. Não, pior assim, caga junto. Não dá vontade de cagar. O cara mexe, sai cagando, pôr o cara. Eu sei que é maluco. Eu ligo ainda mais. Já não pode... Eu sei que é maluco. 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 Tchau.